Keneniza Bekele vai atrás do recorde mundial na Maratona de Berlim, será mesmo? Fala galera, eu sou o Renan Terez, Atleta Performance, e nesse final de semana vai estar rolando aí a Maratona de Berlim, o lugar que já foi palco de vários recordes mundiais da Maratona, inclusive o recorde atual foi feito lá, ano passado, pelo grande Eliud Kipchoge, com a incrível marca de 2 horas 1 minuto e 39 segundos, e esse ano promete aí ser de tirar o fôlego, vamos ter um quarteto etíope muito forte, e além deles o nosso grande Keneniza Bekele, bom, mas antes de tudo, se você é novo aqui no nosso canal ou não é inscrito, já se inscreve para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo da corrida, inclusive sobre a Maratona de Berlim que vai rolar nesse final de semana, e também sobre o Mundial de Atletismo que está chegando, começa amanhã, sexta-feira, e vai ser sensacional. Então clica no botãozinho vermelho que tem logo aqui abaixo, que você vai estar se inscrevendo, não se esquece de ativar as notificações para você não perder nada, e também de deixar aquele like aqui nesse vídeo para você estar fortalecendo o nosso canal, isso é muito importante. Então é isso, bora para o vídeo. Bom galera, a Maratona de Berlim, como sempre, é uma prova muito rápida, sempre tem grandes atletas lá na disputa, e esse ano não vai ser diferente, mas dessa vez Keneniza Bekele vai ter um páreo duro nessa prova. Eliud Kip de hoje não vai estar lá, mas vai estar um quarteto etíope fantástico, isso mesmo, podemos chamar aqui de quarteto fantástico da Etiópia, é isso mesmo, os caras rasgam de verdade, então Keneniza Bekele não vai ter moleza nessa prova. Então essa prova promete ter um páreo duro, eu vou estar trazendo aqui para vocês esses grandes atletas. Começando aqui pelo grande Bernardo Legues, que tem com a melhor marca pessoal aí, 2 horas 4 minutos e 15 segundos, e ele foi campeão da Maratona de Tóquio esse ano, com a marca lá de 2 horas 4 minutos e 38 segundos, então é o cara aí que já está correndo muito, e esse ano também já tem uma grande marca. Outro grande atleta que vai estar nessa disputa, vai ser o grande Sissai Lema, que tem com a melhor marca aí, 2 horas 4 minutos e 8 segundos. Outro grande atleta também, é o grande Leú Ghebre Selass, que tem com a melhor marca aí, 2 horas 4 minutos e 2 segundos, lembrando que no final do ano passado, ele foi campeão em Valência, e correu muito forte. E fechando esse quarteto fantástico da Etiópia, o grande Guiadoula, que foi uma pedra no sapato para Eliud Kipchoge em 2017, na mesma Maratona de Berlim, isso mesmo foi lá, que ele foi com Eliud Kipchoge até o quilômetro 40, dando muito trabalho para Kipchoge. Nesse dia, Kipchoge teve que tirar a carta da manga para ganhar essa prova. Então o Guiadoula fechou na segunda posição, fechando aí com a grande marca de 2 horas 3 minutos e 46 segundos, fazendo aí uma das melhores marcas do mundo. Bom, galera, como vocês puderam ver, vamos ter um quarteto fantástico muito forte da Etiópia, então Kereniza Bekele não vai ter moleza nessa prova. E falando nele, Kereniza Bekele, que já teve seu grande momento na Maratona de Berlim, especificamente em 2016, onde ele cravou 2 horas 3 minutos e 3 segundos, chegando muito próximo do recorde atual daquela época, que era do Denis Kimedo, de 2 horas 2 minutos e 57 segundos, ficando apenas aí 6 segundos do recorde mundial. Foi uma pena naquele dia, eu estava torcendo muito, mas infelizmente ele bateu na trave. Mas mesmo assim ganhou a prova e fez uma das melhores marcas do mundo. Isso mesmo, além de ele ser recordista mundial dos 5 mil metros e dos 10 mil metros, Kereniza Bekele, que é uma das melhores marcas do mundo da Maratona. Mas nem tudo são flores aí na vida de Kereniza Bekele. Após a Maratona de Berlim, ele abandonou várias outras maratonas. A última prova que ele completou foi a Maratona de Londres ano passado, onde ele fechou aí na sexta colocação com a marca de 2 horas 8 minutos e 53 segundos. Então galera, Kereniza Bekele é sempre uma incógnita quando entra numa maratona. Ele é um excelente atleta, que é uma das melhores marcas do mundo, mas infelizmente ele tem essa vírgula aí no meio do caminho dele na maratona, em que parar ou fazer uma boa maratona. Bom galera, mas não podemos descartar esse grande atleta. Kereniza Bekele é recordista mundial, que é uma das melhores marcas mundiais aí da Maratona. E é um atleta que a gente sabe que se estiver junto até o final, a coisa já está no bolso. Porque Kereniza Bekele é um dos melhores atletas, que tem as melhores chegadas do mundo. Ele simplesmente tem as chegadas mais fortes de toda a história, é isso mesmo. Então um atleta aí que se deixar com ele até o final, é quase certeza que ele ganha. E galera, sobre o recorde mundial da Maratona em Berlim, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando quanto que o Kereniza Bekele ia fazer na Maratona de Berlim. E entre as respostas tivemos várias pessoas cogitando que Kereniza Bekele ia bater o recorde mundial na Maratona de Berlim. Bom, isso eu acho improvável. Ele hoje que hoje fez uma marca histórica de 2 horas 1 minuto e 39 segundos, e ninguém chegou nem perto disso. Então eu acho muito difícil Kereniza Bekele conseguir bater essa marca. Bom galera, mas o que podemos esperar dessa Maratona de Berlim, que vai ser insana? Vamos ter lá vários atletas muito bons, inclusive o nosso grande Kereniza Bekele. E essa daí pode ser o retorno de um grande atleta, na verdade um dos melhores atletas do mundo. Kereniza Bekele é nada mais, nada menos do que recorde mundial dos 5 mil e dos 10 mil metros, multicampeão olímpico, multicampeão mundial, multicampeão mundial de cross-counter. Esse cara é uma lenda viva das corridas e que está de volta aí. E a certeza que eu tenho é que vai ser um espetáculo à parte ter Kereniza Bekele participando dessa prova. E eu torço muito que ele volte para o lugar mais alto do pódio, onde ele nunca deveria ter saído. Esse cara é uma lenda e é uma inspiração para muitos atletas, inclusive eu. Eu me inspiro muito nesse cara. Desde quando eu era pequeno eu vi ele correndo pela televisão, e é uma satisfação poder ver ele novamente retornar às maratonas. Eu espero que ele possa fazer um grande resultado, eu estou na torcida aqui por ele. Então que Kereniza Bekele faça uma excelente maratona, mesmo que ele não ganhe, mas que ele termine e consiga lá se consagrar entre os melhores atletas dessa maratona. Então galera, o vídeo de hoje foi esse, trazendo aqui para vocês um pouquinho de como vai ser a Maratona de Berlim, que eu tenho certeza que vai pegar fogo. Infelizmente eu não sei qual emissora vai estar passando aí a Maratona de Berlim, porque ainda não soltaram, mas fiquem de olho aqui no canal e principalmente lá no Instagram. Me sigam lá, Renan Teleswan, que com certeza eu vou estar trazendo para vocês em qual emissora vai estar passando aí a Maratona de Berlim. E também no domingo, fiquem atentos que eu posso soltar aí algum link que esteja passando a prova ao vivo, e vocês não perderem nada dessa excelente maratona. Então me sigam lá, Renan Teleswan. E se você ainda não é filho para o nosso canal, se inscreve aqui, fortalece e ajuda no crescimento do nosso canal. Também deixe o seu like aí, deixa as notificações para você não perder nada, porque essa semana aqui vai ser sensacional no canal. Na próxima também, porque está rolando o Campeonato Mundial de Atletismo. Eu vou trazer tudo aqui para vocês, inclusive os resultados da Maratona de Berlim, que vai ser insano. Então me sigam no Instagram, se inscrevam no canal, deixem o seu like. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho